Olá pessoal, e aí você já fez a sua inscrição na jornada de lançamento do curso Master Trade Avançado? Se você ainda não fez, faça, o link está aqui na descrição para você se inscrever, vai ser dia 21, 22 e 23 de setembro, três aulas grátis, sempre às 18h30, não perca essa oportunidade, eu estou aqui de férias em Gramado, na região de Gramado, descansando, carregando as baterias, para justamente fazer um tremendo de um curso gratuito, que pré-lança o curso avançado, que aí sim, o curso começa dia 30, sempre às quintas-feiras, às 19h, sempre às quintas, começa quinta-feira dia 30, o curso avançado, e aí você vai ter 50 videoaulas para você aprender a trilha da exportação, trilha avançada, e depois, de bônus, você ganha quatro mentorias ao vivo, de três horas, com convidados, conteúdo exclusivo, para você realmente entrar nesse mercado, e quem já está acelerado. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva aqui abaixo, se você não conhece ainda esse canal, chegou aqui agora, sou o trader Carlos Mouros, se inscreva no canal e participe da jornada, tá bom? Eu fico aqui porque eu vou receber um dos meus clientes, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e daqui a pouco eu vou ter uma reunião com um exportador do agrobusiness, né, um exportador de arroz, e nós vamos bater um papo aqui e traçar estratégia. E você pode participar, então não perca tempo, se inscreva, e eu vejo você no próximo vídeo. Educação, sucesso a todos! Olá, pessoal, olha, aqui estou com o Rafael e o Gabriel da Expo Ponta, que futuramente serão grandes exportadores de arroz que vão produzir. É um prazer, Rafael e o Gabriel, estar aqui com vocês juntos. Prazer, com nós, prazer, com nós. Fica motivado, né, pra exportar bastante. Fica motivado, tá, tentando, mas, tentando despertar, e vamos lá, vamos lá. Vai ser bom, vai ser bom. Vai, Nascendo. Tchau.